Através de um jogo solidário, a Associação dos Agentes Prisionais mobilizou recursos para apoiar as vítimas do Ciclone Day em Moçambique. Portanto, foram entregues a Cruz Vermelha de Cabo Verde vestuários, géneros, alimentícios, calçados e ainda oferta de um cheque no valor de 50 mil escudos. Todo mundo que está a ver participa, tanto quem joga como quem estava hoje a jogo, levava um quilo de alimento e vestuário. Tem um cheque simbólico de 50 mil escudos, que ali foi doado de parte de Associação de Agentes Prisionais. Segundo o secretário-geral da Cruz Vermelha, tendo em conta o envolvimento de diferentes instituições a esta causa, até este momento já conseguiram mobilizar cerca de 3 mil contos. Neste momento, portanto, não têm um conjunto de apoios em termos de géneros, alimentícios, roupas, calçados e também outros materiais de higiene, etc. Que nos afazem, portanto, dentro de uma articulação, coordenação com o governo e também com outras instituições que se afazem mesmo, tipo de campanha, procuram solução, portanto, para fazer chegar aqueles donativos ali a Moçambique. Neste momento ali, globalmente, não se avalia, portanto, as contribuições financeiras a volta de 13 mil contos. Avançou também que uma equipa de médicos, enfermeiros e psicólogos vão deslocar a Moçambique ainda esta semana, como forma de reforçar a ajuda humanitária.